Eu sou do segundo ano C e eu vou apresentar o trabalho de física junto com meu amigo Fernando sobre o assunto é dilatação volumétrica. Eu vou dar o exemplo de algumas dilatações e vou resolver alguns cálculos e o Fernando vai explicar o que é dilatação volumétrica. É isso, eu vou explicar o vídeo. Bom, meu nome é Fernando e eu vou falar um pouco sobre dilatação volumétrica. Bom, dilatação volumétrica é um tipo de dilatação térmica, onde considera-se o volume. Ou seja, essa dilatação ocorre nas três dimensões do sólido, que é a largura, o comprimento e a altura. E é ocasionada pelo aquecimento das substâncias, embora exista a divisão de dilatação térmica em linear, superficial e volumétrica. Toda dilatação que existe na prática é necessariamente volumétrica. E essa dilatação volumétrica pode ser calculada pela fórmula, onde DV é variação do volume, VO que é volume inicial, esse símbolo aqui que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e DT que é variação de temperatura. Toda dilatação que existe na prática é necessariamente volumétrica, e essa dilatação volumétrica pode ser calculada pela fórmula... Associada ao aumento de temperatura, normalmente são estudadas separadas. A dilatação dos sólidos, dos líquidos e dos gases, o que lhes é transmitido, o fenômeno é explicado pela variação das distâncias relativas entre as moléculas. Eu sou o segundo ano C, e hoje eu vou resolver agora as questões de dilatação volumétrica. Vou estar escrevendo e explicando a resolução. Um paralelopípadu prisma-redo-retângulo possui uma face com 40 cm de comprimento e 15 cm de largura. A altura desse paralelopípadu é 20 cm. O sólido é maciço, homogêneo e feito de ferro, cujo coeficiente de dilatação linear é 12 vezes 10 menos 6² graus Celsius menos 1². Qual é a variação de volume desse sólido ao ser aquecido de 25ºC a 125ºC? Música Música Olá, vamos recomeçar. Música 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 A bruxa acabou Pra que só deseva o seu amor Eu confiei, entreguei Meu coração a coisa machucou Noite do meu lado fica aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar